Meu nome é José Henrique Germán Ferreira, eu sou médico e especialista em administração hospitalar e saúde. Aqui no hospital eu dirijo a área de consultoria e gestão e sou o coordenador da área de administração da residência médica de administração e saúde. Nosso programa está estruturado para residentes de terceiro ano, de tal forma que ele tenha contato e crie este aprendizado dentro de áreas de apoio operacional, áreas de atendimento assistencial em saúde coletiva e áreas de atendimento assistencial em saúde individual. As de saúde coletiva serão realizadas dentro das unidades conveniadas da prefeitura e as unidades de atendimento individual serão realizadas dentro dos hospitais do Morumbi, do Hospital Moisés Dote, no Uemirim e do Hospital da Vila Santa Catarina, onde então o residente poderá ter contato com todas as questões relacionadas a diagnóstico, tratamento e reabilitação, sempre no sentido de trabalhar a gestão dessas unidades. Do ponto de vista de parte teórica deste programa, temos um convênio com o INSP, nosso co-irmão, no sentido de que eles frequentem o curso de especialização na área de administração hospitalar saúde. A nossa intenção é preparar o residente para que eles possam enfrentar as atuais condições de alta complexidade, tanto do atendimento em si, quanto da própria gestão das unidades de saúde de um modo geral. É uma oportunidade de trabalho que cresce dia a dia e que, portanto, nós temos condição de dar a ele todas as premissas para que ele possa se desenvolver nesta nova especialização. Gostaria de me colocar à disposição para aqueles que tiverem dúvidas a respeito do programa ou então da própria especialização em si e agradeço imensamente a oportunidade de ter colocado aqui o nosso portfólio de trabalho dentro da residência médica. Obrigado.